Pela primeira vez no nosso programa Comercial Furacão, um lugar muito gostoso que vai deixar a sua vida bem docinha. Porque eles já estão há muito tempo no mercado, uma loja enorme e vocês vendem no atacado e no varejo, isso senhor José? No atacado, preço varejo. Preço de atacado, né? É, preço de atacado com toda variedade, todo custo de varejo. E o pessoal que vem comprar aqui, são donos de lanchonete, isso? Escolas, cantinas, bares próximos. E nós vamos aproveitar agora o Cosme Damião, dia 27 de setembro, pra fazer uma promoção, né? Pra fazer umas promoções de doces, pirulitos. Legal, gente, o preço é super legal. A gente já vai começar passando o preço, ó. Pra você que tem carrinho de hot dog, esse galão, 3,7 kg de ketchup, você paga quanto, seu José? 3,45. 3,45 reais. Ó, pra cá tem mais esses brinquedos aqui. Brinquedos com balinha, muito gostosos, olha só, a criançada se amarra. E o pacote quanto, seu Zé? 1,50 pra vender. 1,50 o pacote, olha quantos vêm. 12, tem de 6 também. O pacote, agora pipoca doce, que é uma delícia. Eu adorava pipoca doce na minha infância, eu gosto até hoje. Este pacote aqui com 50 unidades, quanto? 1,70. Brincadeira, gente? Faz as contas pra ver quanto vai sair cada um. Nossa. Pelo amor de Deus, muito barato. Tem salgadinho também por um preço bom. E pra cá, olha, a gente vai mostrar pirulito pra você. Este pacote de pirulito com 50 unidades, 1 real. É pra você levar de montão. E aqui balas, olha, se você vier pra cá e levar 10 pacotes de balas, olha, esses daqui, por exemplo, tem a sortida, tem só um sabor, você vai ganhar mais dois pacotes de brinde da Comercial Furacão. De segunda a sábado, das 6 da manhã até as 20 horas. Então você que tem lanchonete, que tem cantina, pode vir bem cedinho, que 6 horas da manhã e eles já vão estar aqui pra te esperar. Das 6 das 20 horas, de segunda a sábado, na rua Pedro Vicente, 137, na Estação Armênia do metrô, pertinho. Telefone, hein, seu Zé? 229-3609. Comercial Furacão.